Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós antes de irmos para a nossa meditação. Vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos para o nosso programa de hoje, acompanhando com carinho toda a trajetória dos Atos dos Apóstolos na leitura. Se você segue as leituras dessa semana, você vai acompanhar esses grandes missionários do Senhor que vão fazendo a vida se tornar a ação através do anúncio da Palavra. Hoje, Atos dos Apóstolos 18, de 1 a 8. E nos diz assim, Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. E como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Enquanto Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse, Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo, acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O ministério da palavra de Paulo se torna gratuito. Naquela época, todo mundo que anunciava tinha o direito, assim podemos dizer, de receber todo o sustento. Mas Paulo trabalhava com suas mãos. Ele dizia numa outra carta, Não vos quero ser pesado e não fui, porque o meu sustento eu garantei é do trabalho das minhas mãos. Para dizer o quê? Para dizer que o anúncio da palavra é totalmente gratuito. Nós, missionários e missionárias, saem pelo mundo inteiro, dando a vida, dando o seu tempo, deixando famílias, deixando a sua pátria para quê? Para anunciar o reino de Deus, para anunciar Jesus, para estar perto daqueles que mais sofrem, os pequenos. Assim como Paulo fazia. O anúncio se torna uma gratuidade de Deus para com todos. Nós também podemos perceber de Paulo esse dinamismo de se entregar totalmente à palavra de Deus. Ele dizia assim, olha, ele inteiramente era disponível para pregar a palavra. Mas o que acontece aqui? O povo que seria o povo de Deus, o povo eleito, o povo judeu, não escutava, blasfemava e não escutava o que Paulo tinha para dizer. E assim Paulo disse, olha, vocês são responsáveis por isso que vocês estão fazendo. Eu fiz a minha parte, eu testemunhei, eu falei, agora a responsabilidade é de vocês. Assim somos nós, irmãos e irmãs. Muitas vezes nós mesmos somos responsáveis das nossas más escolhas. A nossa tendência é sempre dizer, ah, mas foi fulano que me levou. Ah, porque eu segui e fui com tal amigo e ele me levou para um mau caminho. Mas nós temos uma decisão de dizer não. Nós temos uma responsabilidade sobre nós. Somos nós, somos nós. No fim das contas, somos nós que tomamos as decisões e somos responsáveis. Aí o que Paulo faz? Ele vai para os pagãos, para aqueles que querem ouvir. E Deus se manifesta a eles. Essa leitura vem nos dizer que Deus se manifesta para quem tem o coração aberto. Então não podemos achar que nós já estamos salvos. Não podemos imaginar que nós já sabemos tudo. Não podemos fechar o nosso coração. Nós temos sempre a voz da igreja pelo nosso querido Papa. Ele sempre vai nos dizer qual é o caminho a seguir. Ele sempre vai querer apontar o caminho. E quando nós não o escutamos, nós estamos sendo como esse povo. Um povo que não segue o que Jesus quer. Um povo que fica longe da sua igreja. Pedimos então ao Senhor que nós possamos sempre estar com Jesus. Sempre estar com a nossa igreja. Sempre escutar a voz do nosso Papa. Que é Ele que é colocado para guiar o nosso caminho. Sejamos essa unidade para sermos sempre testemunhas de Jesus. Um Jesus que nos ama, que morreu e ressuscitou por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto